Olá, estudantes! Eu sou a Elva Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula especial, ok? Número 6. Então, hoje nós teremos uma aula very special, muito especial, sobre Black History Month. E o tema de nossa aula de hoje é o mês da história negra. E esta aula, ela é dedicada a todos vocês estudantes do 6º ao 1º ano da Rede Municipal de Ensino de Pé e Santana, ok? Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio, meus olhos também são castanhos, os óculos com aço vermelho e a minha espatura em média. Hoje, estou usando uma camiseta de cor azul clara com calças jeans e um guarda-pão branco. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar o logomato da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de nossa cidade. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiano Reis, ok? O que é que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o foco de nossa aula? Vamos juntos construir repertório cultural, através do contato com manifestações artísticas e culturais, artes clássicas, religiosuais, literatura, música, cinema, dança, teatro, festividades, que é o nosso foco, entre outras. Vinculadas à língua inglesa, valorizando a diversidade. Não se esqueçam de primeiro organizar o nosso caderno de inglês. Escreva aí no seu caderno o cabeçalho, colocando skill, nome da escola, onde você estuda, skill, dentro do seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, vamos colocar tema, o tema de nossa aula de hoje. Class, history, month. E vale lembrar aquelas dicas de organização. Quando você for realizar atividades de classe, coloque o título, Class of the Science, atividade de casa, family work. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem, não deixe de tirá-las com o seu professor ou sua professora na primeira oportunidade. Ok? Let's go! What is Black History Mal? Essa é a pergunta que irá direcionar a nossa aula de hoje. Escreva aí em seu caderno e responda de acordo com seus conhecimentos. O que é Black History Mal? É que a gente poderia traduzir o mês da história negra. O que será hoje? Do you know? Você sabe? Vamos aprender e vamos conferir comigo, ok? Let's go! Primeiro, vamos conversar um pouquinho e tentar compreender sobre o que é o Black History Mal, que é também chamado de African American History Mal. Que é uma celebração que tem o objetivo de prestar homenagem às pessoas e aos fatos históricos mais imotantes da diáspora africana. Na verdade, nesta festividade, além de um debate sobre racismo e escravidão, ela busca também celebrar as realizações e o ativismo de líderes negros. No Reino Unido, esta celebração ocorre no mês de outubro. Mas nos Estados Unidos e no Canadá, ocorrem no mês de fevereiro. E aqui em nosso país, nós celebramos o Dia da Consciência Negra no mês de novembro. Não é verdade? E como tudo começou. Então, agora eu vou apresentar para vocês essa personalidade, que é um historiador. O nome dele é Carl D. Woodson. E ele nasceu em 1871 e faleceu em 1950. His historian, ou ele é um historiador. O Woodson, como é conhecido. O Woodson, o Woodson, foi um dos primeiros estudiosos a estudar, a pesquisar sobre a história afro-americana. He has been called the father of the black history. Então, ele foi chamado, apelidado, de father of the black history. Traduzindo, seria pai da história negra. Em fevereiro de 1926, he launched the celebration of Middle History, the Purchase of the Black History Month. Então, em fevereiro, especificamente em 1926, ele lançou a celebração, a Semana da História do Negro. Que, na verdade, foi a precursora do mês da História do Negro. Ok? E agora, eu vou exibir para vocês este vídeo Black History Monthers, que traz personalidades que marcaram Black History Month. A história negra. Let's go. Vamos apreciar. Just like life! Alright. Here are George really good. I think you're off. Bye! Oh! Come on! Come on, Q晚y! Come on! Come on! Come on! Uh, can I get a A-man? And welcome to the very first National Oprah Winfrey Show! And sisters and brothers, I have a dream today! And today, Maya Angelou. Do you know? Observe que Maya nasceu em 1928 e faleceu muito recentemente em 2014. She is a female boy. Então, ela é uma poetisa feminina norte-americana e é uma figura influente da cultura afro-americana. Seu verdadeiro nome é Margaret M. Johnson. E ela nasceu em St. Louis de St. Louis, ok? Ela faleceu com 86 anos. Ela se destaca porque ela, através de sua produção poética, ela expressa uma luta pelos direitos civis e pela igualdade depois de ter separado com trauma de infância. Então, vamos agora ouvir a declamação de um dos poemas mais famosos de Maya Angelou. Ainda, vamos lá. Vamos lá. Vamos, por favor. Vamos apreciar este idioma. Ainda, vamos lá. Ainda, vamos lá. Ainda, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda, vamos lá. 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 Música Ok, estudantes. Então, este vídeo, ele traz a declamação do poema, um dos poemas que se destacou na profissão literária de Maya, Still I Was. E eu trago aqui para vocês a última estrofa que eu gostaria de destacar e gostaria de tentar interpretar aqui com vocês. Então, primeiro vamos tentar uma tradução deste último, ou melhor, desta última estrofa do poema. E ela nos diz que das cabum da vergonha da história, eu me levanto, Still I Was. De um passado que está enraizado na dor, Still I Was, eu me levanto. Sou um oceano negro, saltando e largo, fluindo e crescendo, eu carrego na morena. Deixando para trás os noites de terror e medo, Still I Was, eu me levanto. Em um amanhecer que é maravilhosamente claro, Still I Was, eu me levanto. Trazendo os presentes que meus ancestrais deram, eu sou o sonho e a esperança do escravo. I, Still I Was. Então, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Still I Was, Still I Was, Still I Was. Então, este poema, a gente pode traduzir o título dele, por Ainda Assim, eu me levanto. Poema, escrito por Maya Angelou. Ok, isso eu me levanto. E o que é que ele nos ensina? Qual é a mensagem que este texto traz? Ele nos diz justamente a respeito da resistência à opressão com a comunidade negra ao longo do tempo. E ao preconceito. De um lado geral, essa é a ideia do povo. É um canto que mostra a resistência à opressão com a comunidade negra, que ocorreu ao longo do tempo e também ao preconceito. Mas nesta última esproca, especificamente, eu destaco o momento que o eu lírico expressa o fúmulo dos ancestrais negros. Olha aqui como ela diz, trazendo os presentes que meus ancestrais viram. Além disso, ela mostra a esperança de um mundo sem desigualdade e justiça racial e social. Ok? Vocês podem conferir este poema pela internet. Tanto o poema escrito, quanto a declamação no YouTube. So, let's go? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco mais sobre essas pessoas que se destacaram ao longo da história através dessa atividade interativa. Lembrando que essa atividade, ela está, o seu link disponível, lá no canal do OCDU, no YouTube, para que vocês possam repeti-la quantas vezes achar necessário para a aprendizagem de idioma. Ok? Então, essa atividade, o player, isso tudo, people, we spy others. Então, são pessoas que inspiram outras pessoas. E a nossa parede vai? Who is me? Who is she? Então, quem é ele? Quem é ele? Match with the truth to the service. Nós vamos relacionar as imagens, as frases sobre essas personalidades. Ok? Let's go? Então, vamos fazer uma espécie de painel interativo. Vamos começar, então, com... Just a moment, please. Nelson Mandela. Vamos procurar a imagem. Here. Vamos buscar aqui a informação sobre Nelson Mandela. Just a moment, please. He is Nelson Mandela. He was the leader. Help me please, so that's real. Ok. Então, vejam que esse painel, você arrasta a informação sobre a imagem e eles colam. E aqui vocês têm uma dica. Que é Nelson Mandela. He was the leader of the unapartheid movement. Então, como a gente já conhece, inclusive nós já tivemos uma aula anterior sobre ele, né? Ele é um Nelson Mandela e ele era o líder do movimento antiapartheid. E o que é um apartheid? É uma palavra do idioma africomber, que significa separação. Foi o nome dado ao sistema político que esteve em vigor na África do Sul e que exigia a segregação racial. Melhor. Tinha como objetivo alcançar o desenvolvimento através da separação política, econômica, social e espacial. De diferentes etnias. Apenas as pessoas brancas podiam votar, por exemplo. E o casamento e os relacionamentos entre as pessoas de diferentes etnias eram proibidos. O fim do apartheid só aconteceu em 1994, quando foi instituído um governo democrático liderado por Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Ok? Let's go. Rosa Parks. Inclusive, também já falamos sobre ela em aula anterior. Então, vamos buscar aqui a informação sobre Rosa Parks. Just a moment, please. She was here. Aqui, se você colar errado, basta você cortar. Ok. She is Rosa Parks. She was an African-American activist to the Civil Rights Movement. Então, Rosa Parks, ela foi uma ativista afro-americana do movimento que lutou pelos direitos indígenas. So, e esta daqui vocês conhecem muito bem, com certeza. Bios, too. Vamos procurar aqui a informação sobre ela. Bios, too. Is a civil. Here, students, too. Vou chamar os três. Olha, vamos recortar o colômbio errado. Vamos organizar o nosso painel. She is Bios, too. She is a singer. She was the first woman of the college to headline at Coachella Fest in California. Então, gente, ela é uma cantora, como você já sabe. Ela foi a primeira mulher nubra a estrear no Coachella Fest na Califórnia. E o que é o Coachella Fest? É um evento anual de música e arte com duração de três dias que acontecem na Califórnia e nos Estados Unidos da América. E nele, os espectadores podem curtir rock, hip-hop e música letra. Ok? Let's go. Martin Luther King. Inclusive, também já falamos sobre ele anteriormente, mas não foi nós. He is Martin Luther King Jr. He was one of the little black leaders in the fight against racial discrimination in the USA. Então, gente, fácil. Luther King Jr. Foi um dos principais líderes negros. Na verdade, que lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ok? And Toni Morrison, here, Toni Morrison, também, uma escritora. Nós já conversamos sobre ela, mas vamos lembrar. Olha a dica. She is Toni Morrison. She was a liar. She knows what the experience we do in the Boston News. Então, ela foi uma escritora e ela se misturou pela experiência que ela obteve dentro de comunidades negras. Ok? And the last one, e a última, é uma personalidade negra brasileira. Do you know? Vocês conhecem? Vou colocar aqui do ladinho. That's the most case. I'm here. She is Conceição Evorista. She is a Brazilian writer. She writes about race, gender, and class discrimination, especially of black women. Então, gente, Conceição Evorista é uma escritora brasileira. Ela escreve sobre etnia, gênero e discriminação de classe. Especialmente no que se refere às mulheres negras. Ok? Então, este painel está disponível lá no YouTube, no canal do Seduq, para que vocês possam novamente repetir a sua atividade, caso você tenha acesso à internet. Ok? Let's go. Vamos lá. Vamos continuar. O que a nossa aula promete. Just a moment, please. Só um minutinho do que eu faço. Let's flex. Então, vamos agora tentar realizar o desafio de casa de nossa aula de hoje. Mas, antes, vou exibir para vocês esse vídeo. Esse vídeo que foi exibido, apresentado, na verdade, por Luciana Barreto, a respeito de Rito do Sul. Então, quem é Rito do Sul? O que ela representa para nós, né? Povo brasileiro. Povo afro-brasileiro. Vamos ouvir, vamos conferir. Eu sou Luciana Barreto, eu sou âncora, apresentadora e editora executiva do Repórter Brasil, aqui na TV Brasil, edição da tarde. Eu tenho uma pessoa que realmente me marcou muito a minha vida. E não é uma pessoa do jornalismo. É uma atriz, se chama Ruth de Souza. A Ruth, eu tive um encontro muito especial com ela por conta dos 120 anos da abolição da escravatura no Brasil. Eu fui fazer um especial e fui fazer uma entrevista com a Ruth. E aquele dia, aquele dia me marcou muito, porque naquele dia eu tive uma aula de empoderamento. Uma aula de empoderamento da mulher negra. A Ruth foi a primeira mulher negra a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A Ruth fez dezenas de novelas, dezenas de filmes. E ela falava com uma fala muito empoderada nessa entrevista. Ela falava sobre a vida dela, mas falava sobre esperança. Ainda, aos 90 anos, ela falava sobre esperança de mudança. E aquilo foi muito importante para mim. Esse dia me marcou muito. Desde esse dia, eu tomei o exemplo da Ruth para a minha vida. Tomei o exemplo do empoderamento, tomei o exemplo de postura. A Ruth me contou nesse dia que ela nunca tinha vivido uma empregada doméstica como personagem. E aí eu perguntei por quê. E ela me disse que chega, chega da mulher negra sempre servindo. E eu não quero contribuir com essa imagem. Isso foi muito importante para mim. Porque hoje é isso que nós lutamos. Lutamos pela igualdade. Lutamos para que a imagem da mulher negra seja uma imagem de luta, que já é, mas também uma imagem de igualdade, uma imagem de respeito, de respeito à diversidade. Esse é o Brasil que a gente quer. Então, gente, Ruth de Souza e Luciana Barreto também são mulheres negras que nos inspiram. Como Luciana disse, ao entrevistar a atriz Ruth de Souza, ela vivenciou uma aula de empoderamento da mulher negra. Porque ela falava muito de esperança e de mudança. E Luciana tomou o exemplo de Ruth para a vida dela. Ela nos disse que devemos lutar para que a imagem da mulher negra seja uma imagem de luta, de igualdade e de respeito à diversidade. Como Luciana Barreto, conte-nos também sobre um homem ou uma mulher negra que você admira. pelo exemplo de força, luta, resistência e esperança. De viver em um Brasil que respeite a diversidade e não possui oportunidades iguais para todos. Ok, students? Então, este é o Brasil que a gente quer. Como nos diz Luciana Barreto. E depois que você produzir o seu texto, capricho, tente a escrevê-lo em inglês, vou sugerir que você mostre para nós o Brasil que você quer. Você pode enviar a sua produção para este endereço. tv.anosfinais.com.br Esse é o nosso endereço. Mas, para você nos enviar este material, é importante seguir uma padronização. Então, se você escrever um texto, ele deve ter até cinco minutos. Caso você ocupe por filmar ou fotografar, utilize o celular, observe a imagem, na posição horizontal e fique atento ou atenta à iluminação do local da filmagem ou foto, ou se houver algo, busque um lugar que não tenha muito barulho e que não tenha barulho no livro. Não se esqueça de observar que há pessoas aparecendo no fundo da imagem ou da filmagem. Ok? Estamos esperando o resultado da sua produção. Let's go! Chegamos, então, ao final de nossa aula, mas nós não poderíamos terminar sem uma frase de reprodução. E eu trago para vocês esta frase de Michelle Aubame. E ela diz, se queremos chegar a algum lugar juntos, devemos estar dispostos a dizer quem somos. Eu sou a primeira dana de estar de medos e também sou descendente de escravos. É importante ter presente essa verdade. Como nos disse Michelle Aubame. Então, aqui, ela nos ensina uma importante missão. O ponto de partida para construirmos uma sociedade mais justa é reconhecer e valorizar as nossas origens. Ok, students? Eu despeço de vocês, então. Bye! See you next class. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto